E aí galerinha do YouTube beleza? Bom gente, voltei aqui com vocês para poder mostrar a minha terceira semana que tá um pouco atrasada já de evolução usando o Enem, certo? Gente, é tipo, eu fiz o canal tem alguns dias e muita gente tá comentando, muita gente tá postindo e muita gente tá se inscrevendo. Obrigado demais a todos vocês aí, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, acesse os outros vídeos que eu postei, tá? Primeira semana, segunda semana, vão tá aí na descrição do vídeo, certo? Vou mostrar aqui rapidinho pra vocês como tá nascendo e como tá ficando o meu cabelo com o uso do Enem, certo? Tô gostando muito, muito mesmo da experiência, ele alisa e ninguém percebe que eu estou usando o Enem, tá? Então é pra vocês verem como é que tá aí, tá? Vou tá postando as fotos da terceira semana e é isso, fiquem com as fotos aí, não se esqueçam de se inscrever no canal também, de curtir também esse vídeo e fui, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança